Quem resolveu também dar um trato no visual foi a querida Glória Menezes. Ah, não é possível, todo mundo vai ficar depressivo aqui agora. A gente fala a verdade pra ele, que ele também precisa de uma revitalização. Conta, conta com você, gente, você tá mais perto, tá acostumada com os puxões. Você também precisa de uma revitalização. Faz bem, gente, olha, cuidado visual, cuidado cabelo, faz muito bem. Pois é, olha lá, quem também cuidou, ficou bonitona. Glória Menezes. Ai, ficou linda. Exatamente, e sabe onde ela foi, Judit? Se eu fosse você, eu ia querer nada menos do que isso. Ele é famoso, não é? Nos céus camura, é só o cabeleireiro das celebridades, é só isso. Aí, ó. Só isso, entendeu? Ela tem 87 anos, aí a gente vai dizer também que não parece, né? Claro que não. Olha lá, gente, como tá bem, como tá bonita. E olha que essa mulher já passou por muita coisa, recentemente passou por muita coisa. Perdeu o grande Tarcísio. Perdeu, perdeu o grande amor da vida, mas tá amparada pela família e tá funcionando muito bem. Tem recebido muito amor da família, da Nora, do filho. E isso tem deixado a Glória, assim, bem, feliz, radiante. E agora, melhor ainda, porque foi lá. E aí, olha que coisa, né? Porque ele é o bambambã, né? O que não falta é a famosa tietando ele, famosa mandando direct, famosa puxando o... Puxando... Puxando... O saco. Obrigada. Ah, não podia falar? Desculpa. Você pode, a gente que não pode. Os bags. É, pra quê? Pra se aproveitar, pra ter um dia lá com ele. Agora aí, a mulher é tão boa. É isso mesmo. Dona da coisa toda. É o contrário. Foi ele que foi lá tietar, tirar foto com ela e postar que tava tietando, feliz da vida, que ela tava lá com ele. Vamos arranjar um lugar melhor que o Nakamura pra cuidar da nossa Judite, eu tenho certeza. Você ju... Eu juro, porque eu tenho certeza que tem lugares melhores ainda e você merece. Ai, obrigada. De verdade? De verdade. A gente vai dar um jeito. O pessoal de casa vai ajudar. Que você merece, é verdade. Agora, quem ele vai arrumar um lugar melhor, aí eu já tô meio pensativa. Mas você merece. Não, mas vai ser, você vai ver. Aqui é, opa, é com a gente, nossa estrela Judite, que isso. E você, dona de casa, você minha amiga, que tá aí achando que, ó, eu tô com muita idade. Não, mulher, reage, bota um cropped e vai lá, faz um... Um salão, isso. Reage, bota um cropped. Reage, tá vendo? Glória. Com tanta dificuldade aí nos últimos tempos que ela passou, tanta tristeza. Ela pôs um cropped? Não sei, mas ela reagiu. Mas reagiu. E tá lá mostrando que existe sim aquele ânimo e esse brilho de Glória Menezes. É isso aí. Faça isso também. Fica a dica de dona Glória. Isso. Fica a dica de dona Glória.